Vem por aqui De que seria bom que eu os ouvisse Quando me dizem Vem por aqui Eu olhos com olhos laços Há nos meus olhos ironias e cansaços E cruzo os braços E nunca vou por ali A minha glória é esta Criar desumanidade Não acompanhar ninguém Que eu vivo com o mesmo sem vontade Com que rasguei o ventre a minha mãe Não, não vou por aí Só vou por onde me levam meus próprios passos Se é o que busco saber Nenhum de vós responde Porque me repetis Vem por aqui Prefiro escorregar Nos becos Lamacentos Redemunhar Demunhar aos ventos Com farrapos Após arrastar os pés sangrentos A ir por aí A ir por aí Para eu derrubar Para eu derrubar os meus obstáculos Corre nas vossas veias Sangue velho dos avós E vós amais E vós amais O que é fácil Eu amo longe e a miragem Amo os abismos As torrentes As torrentes As torrentes Deixo arder na noite escura E sinto espuma E sangue e cânticos nos lábios Deus e o diabo é que me guiam mais ninguém Todos tiveram pai Todos tiveram mãe Mas eu que nunca a princípio nem acabo Nasci do amor Que é entre Deus e o diabo Há que ninguém me dê piedal As intenções Ninguém me peça definições Ninguém me diga Vem por aqui A minha vida é um vendaval Que se soltou É uma onda que se levantou É um ato a mais Que se animou Não sei por onde vou Não sei para onde vou Sei que não vou por aí É um ato a mais É um ato a mais É um ato a mais